Depois de uma jornada de oito meses de luta, de muitos artifícios, chegou o grande dia de estar estuoso aqui, emocionado, para conhecer nossos pequenos aí. Deus abençoe a todos aqui e estamos aqui, coração repleto de amor, esperando esses pequenos chegarem. Deus abençoe a todos. 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 Deus abençoe a todos.